Cadê os cachaceiros aí? Levanta lá o Brasil e sacode a joia no gol! Aô! Essa eu ganhei 74 mil vezes essa! 200 milhões de vezes! Música boa é assim mesmo! Aô, lugar! Eu quero que risque o meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu teto Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortado Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar O meu telefone, não pode chamar de ser o seu palhaço Agora só os apaixonados vão cantar essa música com a gente Bebeu, bebeu, chora ou chora? É, mas não liga, eu não ligo não Mas se liga, eu tô sempre pronto pra beber Eu quero que risque o meu telefone, não pode chamar de ser o seu palhaço Você vai descarna de ser o seu palhaço É, mas não liga, eu tô sempre pronto pra beber Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua voz Quando você não se sentia feliz Foi isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Vai descar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou-me é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa lhe tão bela Dei um forte longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinha E rolavam como pedras E ela só me escutar E eu enxugar minhas lágrimas Com feijo Revelou que já sabia Mas iria me perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Para sozinha Não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo De uma vez Fiquei perdido Sem você No meio De um deserto Me perguntando Se ainda Sobrevivei Meu sentimento Sem você Ficou tão triste Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Minha religião Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Fechando o silêncio Dessa solidão Não sei mais O que eu faria Desejos Loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Na minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais Por favor Vamos recomeçar Por que a saudade Está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Fechando o silêncio Dessa solidão Não sei mais O que eu faria Desejos Loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Fechando o silêncio Dessa solidão Não sei mais O que eu faria Desejos Loucuras Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Diz pra mim Se inscreva no canal Tinha que ser você Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Apenas um momento Apenas um momento Apenas um momento Levou os nossos beijos Deixando tantos desejos Foi mentira que virou paixão Que o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Apenas um momento Todo amor parece No começo um mar de rosas Mas é triste Numa lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo de pressa É ter demais Amar é como ter um sonho E despertar Com medo de chorar Quando um grande amor Se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Não querer Que a vida Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos Sem espinhos dos caminhos Sem espinhos dos caminhos do amor Quando a dor Quando a dor se esconde Quando a dor se esconde No olhar que está distante As lembrança Que tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai ter tanto tempo Pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de piton Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de... Não Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videoteins e postais É uma confissão na capa de um ciber E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de... Você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Hoje eu encontrei No carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio Da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Que eu não vivo Sem você Sem você Sem você Oh, oh, oh Oh, oh Sem você Um dia você vai procurar por mim, arrependida me pedindo pra voltar, a gente só dá valor depois que perde um grande amor, e amor igual ao meu é difícil de encontrar, um dia você vai procurar por mim, em busca de um ombro amigo pra chorar, na hora que a solidão desiludir seu coração, a saudade vai fazer você lembrar, que era eu, o abraço quente em noite fria, que era eu, seu sonho, sua fantasia, que era eu, a realidade, o dia a dia, mas você não percebia que era eu, que te guardava no meu peito, que era eu, que te queria do seu jeito, que era eu, que aceitava seus defeitos, mas você não viu direito, que era eu. um dia você vai procurar por mim um dia você vai procurar por mim em busca de um ombro amigo pra chorar, na hora que a solidão desiludir seu coração, a saudade vai fazer você lembrar, que era eu, o abraço quente em noite fria, que era eu, seu sonho, seu sonho, sua fantasia, que era eu, a realidade, o dia a dia, mas você não percebia que era eu, que era eu, que te guardava no meu peito, que era eu, que te queria do seu jeito, que era eu, que aceitava seus defeitos, mas você não viu direito, que era eu, um abraço quente em noite fria, que era eu, que aceitava seus defeitos, mas você não viu direito, que era eu. Que era eu, seu sonho, sua fantasia Que era eu, a realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu, que te guardava no meu peito Que era eu, que te queria do seu jeito Que era eu, que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu, um dia você vai procurar por mim E a gente continua falando de amor, é assim, é? Tem muita gente aí fazendo uma pergunta como essa Que eu vou fazer aqui agora, vê? Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou o seu sentimento O que tocou o seu sentimento Por que voltou aqui E aí Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a terra vira santa E aí Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não usara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou o seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a terra vira santa Vocês E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não usara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Solidão Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender Solidão Será que foi maldade que te fez quebrar a cara? Sou doente que não está dentro do seu coração Para que você não me acesse Olha a mulher bonita que tem aqui hoje E aí? A pressão é aqui, vai, vai, vai Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você Vem procurar seu olhar Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que não chorei E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu amor É impossível Eu sei Mentir que nunca te amei Foi Mas tem o que aceitar Cuidar de mim Me encontrar E encontrar novo amor E você? Mas eu engano Me desespero Porque te amo Porque te amo Porque te quero Porque te quero Porque a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro Que a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível É impossível Eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tem o que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Com outro amor E você? Mas eu engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Obrigado! Alô! Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir Mais! E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh! Oh! Eu só menti pra não sofrer Oh! Ah! Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você De você Alô! Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Joga pra cima Joga pra cima Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Eu só menti pra não sofrer Oh! Ah! Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade De você A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Se o sinônimo de amor é amar Quem lembra lá no mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte E quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai machucar Que o amor é feito de paixões e quando perde a razão Que o amor é feito de paixões e quando perde a razão Que o amor é feito de paixões e quando perde a razão Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou E meu coração se nega a aceitar E meu coração se nega a aceitar O meu coração se nega a aceitar Ó, minha paixão Olhos de paixão Lábios de carní Beijo de hortelã Pele de maçã Cheiro de jasmin Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah, se eu soubesse escrever Por quanto eu te amo Por quanto eu te adoro Essa canção seria boa pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Ver sem você Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah, se eu soubesse escrever Doce paixão no coração Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Não sei mais viver sem você Doce paixão no coração 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 A Juliana pra ensinar A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar A novinha já sentou E agora vai encaixar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau